Chegou numa velocidade, muito obrigado pelo brinde também, daqui a pouco não vamos fazer o sorteio. Você quando vai ligando aí, colocando o seu nome, não vamos fazer um sorteio, ou talvez deixamos o sorteio para amanhã, né? Deixar esse sorteio para amanhã, amanhã último, deixar esse sorteio para amanhã, que é lá da supermercado da U.S. Tudo bem, da U.S., bom dia. Bom dia, Correia, tudo bem, tudo ótimo. Eu quero aqui já complementar o Lili, um grande parceiro e amigo nosso, que a gente conheceu essa pessoa, essa figura importante aqui na rádio. O Plínio de Góes, e a você, Correia, que a gente tem uma admiração muito grande, uma amizade, ao longo de longos anos, muito tempo, esse conversa, conhecemos bem. O seu trabalho tem sido feito no município de Anastácio, eu posso falar por isso que ele fez muito já por lá também, e aqui da U.S. nem se diz. Mas, e a direção toda da rádio, essa rádio que para nós é um patrimônio aqui na região pantaneira, uma das mais antigas, sempre levando a verdade, falando as coisas que realmente vêm de encontro e aquilo que o povo quer ouvir. E eu fico muito satisfeito, e cada vez que venho nessa emissora, sou muito bem recebido, todos aqui são nossos amigos e parceiros. Quero cumprimentar e abraçar todo o nosso povo anastaciano e anastacianas, um abraço a todos eles, pessoal do assentamento, pessoal da região do Pulador. A gente tem uma admiração muito grande por esse povo, e graças a Deus também tem recebido um carinho enorme dessa população anastaciana. A gente ali fixado no mercado gaúcho já há quase 30 anos, trabalhando ali, uma família criada dentro de Anastácio, e sempre ampliando e melhorando grandes ofertas. O mercado gaúcho inova sempre, depois inovou com lotérica. E isso é que dá força para que a gente possa estar aqui, Corrêa, no seu programa. Vim aqui abraçar o povo anastaciano e dizer que realmente nós estamos aqui fazendo um trabalho com isso, com o nosso município de Anastácio, sempre preocupado com a cidade. A gente quer ver aquela cidade bem, quer ver aquela cidade se envolvendo. E é importante estar aqui no seu programa falando que tem audiência. Então, Corrêa, nós tivemos por longos anos, acho que mais de 10 ou 12 anos, eu me lembro bem, no PSDB. Nada contra, não tinha problema nenhum com o PSDB, estão lá com os amigos, continuam por lá, o pessoal que é filiado com o PSDB, nada contra. Mas por motivos políticos, e a gente procurar um espaço que a gente às vezes não tinha lá no PSDB, aí, conversação com o presidente do PSDB, o nosso amigo professor Eduardo Cartejani, né, e falou, não, Gaúcho, vem conosco, vamos conversar, nós vamos a Campo Grande, vamos lá na Assembleia, vamos falar com o Mara Caseiro, Márcio Fernandes, embora o Eduardo é ligado a Mara Caseiro, né, e fez a campanha dela como deputado estadual, ali no município de Anastácio, muito bem votado. E aí, eu, olhando a biografia desse partido, o que ele representou, o que ele representa no nosso Estado, eu senti por bem, falei, não, vamos filiar sim. Fui lá, a deputada nos recebeu muito bem, e hoje eu sou um filiado do PT do PSDB de Anastácio.